Oi gente, hoje eu vou tomar uma baldada d'água Eu vou filmar uma vez, eu bronze dando uma baldada d'água em mim e várias fotos porque vai ficar super legal Então eu vou pegar a água Vou fazer mais um de vídeo assim, jogando baldada em mim, porque aquele eu achei que não ficou bom Foi isso gente, espero que vocês tenham gostado Eu gostei né, tô com um pouco de frio aqui E se vocês fizerem mais baldada d'água, deixa eu ver Tchau